Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Nego Guita. Galera, é o seguinte, vamos falar da Quase Cortex hoje e também da atualização que a Rotone disponibilizou aí, que é a atualização para Ampero Stage e para Ampero 2, que é a pedaleira lançamento da Rotone. Então, ela atualizou aí a Stage para também ter o Tony Catch, as capturas, o sistema e a tecnologia de captura da Rotone, que é muito bom, já teve reactions aí, teve comparações, inclusive ganhando do Camp e também da Quad Cortex na questão de captura, só perdendo para a Tonex, a IK. Então, vamos falar aqui do nosso Quase Cortex, que é o Comper Effect da Paint Audio, que é esse, eu estou aqui no site da Paint Audio, que é um site onde ele já fabrica controladores, midis e várias outras coisas e tem esse lançamento que a gente viu. Aqui no canal, eu trouxe também um react aí, a galera testando lá na feira da China, lá em Xangai, feira de música, né, da China, e muita gente ficou curiosa, né, sobre ela. Vou trazer aqui porque, como já está no site oficial da empresa, já foi divulgado o valor, então já estou mostrando para vocês aqui o valor, ó, valor de 1.099 dólares, rapaziada, um preço um pouco elevado, né, Sabemos a gente que o dólar está em alta agora e ainda mais a gente paga imposto aqui até para respirar, né, então eu vou, eu simulei aqui no Google, ó, os 1.099 dólares, está dando aqui, ó, hoje 6.256,39 centavos. Aqui é o dia 7, o dólar está 5.69, então, esse é o valor bruto aqui dela, 6.256, porém, se você acrescentar os impostos aí, ela vai beirar uns 10 mil reais aí, essa, essa pedaleira aí, esse computador no formato de pedaleira, que é o Computer CE1 da Paint Audio. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas aqui que foram liberadas no site, como isso aqui, ó, que é interessante a gente ver, é, falar das funcionalidades, ela tem um display, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, display bem grande, né, uma tela, um LCD bem grande, tem dois LCDs aqui que vai monitorar outras coisas, né, E essas, essas, esses, esses knobs redondos aqui, é, são, é, giratório, né, para você estar também configurando, e são 10 foot switches, né, e o botão ali de, de ligar. Aqui tem uma, uma antena do Windows, né, não entendi muito isso aqui, antena do Windows, é, e aqui, display settings, acho que alguns botões aqui que a gente pode estar configurando certinho, Mas vou, vou ver aqui a questão do, da parte traseira aqui da pedaleira, que é interessante, rapaziada, ó, ela tem aqui, ó, duas saídas balanceadas, na verdade, são entradas, né, para microfone, balanceada, Fanto, com 48 volts ali, e também P10, duas entradas para microfone em 48, Fanto, né, 48V, Tem, temos duas saídas normais, P10, duas XLR, MIDI, temos aqui um USB-C, que também serve como USB, USB-C e HDMI, ou seja, você pode conectar, nessa saída USB, um cabo, para ligar monitor, um monitor, uma TV, alguma coisa assim do tipo, interessantíssimo também. Tem uma saída USB 3.0, que você pode adicionar um SSD, mais armazenamento, ou seja, você pode usar seus plugins num SSD, um exemplo, é, um plugin, um timbre específico, um programa específico, Tem duas, aqui, saídas para fone de headset, né, para fone de ouvido, além de, duas saídas também, entradas, ou, para, é, FOOT, saídas, na verdade, para FOOT, para pedal de expressão. Tem aqui, ele pode ser alimentado com a fonte, uma fonte de 15V, 3A, ou, pelo USB-C aqui, outra conexão C, que é essa aqui, para alimentar, em 15V, 3A, ou 65W, Um carregador de 65W, aquele carregador turbo, né, então, tem vários recursos, porém, o valor, tá aqui, ó, hoje, para, eu postei lá no Instagram, teve aí a galera ali do, falou que eu, que eu parasse de pesquisar nos grupos dos Minions, porque o dólar nunca chegou a esse valor, mas tá aqui, ó, aqui eu tô no Google, viu, meu brother, 5,69, dia 7 de novembro, só se o Google tiver errado, né, então, 1.099 dólares, deu 6.256,39 centavos, em reais, aqui no Brasil, fora o imposto, uma bagatelazinha de quase 10 mil contas aí nessa pedaleira, beleza? Então, é isso aí, a nossa queridíssima, quase Cortex, é, Computer Effect CE1, agora, a gente vai falar, rapaziada, da Rotone, que lançou hoje uma atualização, também, vou entrar no site aqui da Rotone, ó, a atualização foi liberada para Ampereo 2 e Stage, e Ampereo 2, que é o lançamento, e aí, foi adicionada a função Tone Catcher, Global Tone Catcher, adicionada, agora você pode capturar e salvar seus tons favoritos e aplicá-los com o novo módulo Catcher. Melhorias e mudanças e correções de bug, então, aqui tem mais 5 melhorias aqui, ó, é, otimizou significativamente a latência do módulo de gabinetes, né, reduziu a utilização de recursos do sistema no módulo IR, é, otimizou o efeito Freezer, com a adição de uma opção de alta resolução, todos os efeitos de NOS Gates foram otimizados para maior estabilidade, outras pequenas melhorias e correções de bug, a nota que eles deixaram aqui. Então, tá aqui a atualização, a firmware da Ampereo 2 Stage e da Ampereo 2, e aí, cabe a gente que tem Ampereo 2 Stomp, a minha tá até aqui na bancada, ficar com a esperança de ser lançado também, a gente sabe que talvez o software e os hardware da Ampereo 2 Stomp seja um pouco inferior que a Stage e mais inferior que a Ampereo 2, e talvez esse recurso possa prejudicar a Stomp 2 na utilização, no processamento dos recursos, no processamento aí da leitura aí do, das cadeias de sinal, que a gente sabe que são 12 efeitos simultâneos, então, e talvez esse seja um embrólio o que impeça dessa atualização vim para a Ampereo 2 Stomp, rapaziada. Comente aí o que vocês acharam aí, da nossa Quasicortex, e também dessas atualizações, você acha que vai vir para a Ampereo 2 Stomp? É interessante? Bom, tem vídeos aí, muito legal, como eu disse, comparando aí, e a Ampereo 2 ficou à frente do Kemper e da Quad Cortex também, em relação às capturas, a qualidade de captura, né? Foi o Léo Gibson, se não me engano, no canal dele, que fez essa comparação aí. Beleza, rapaziada? Estão me ligando aqui na hora do vídeo. Tamo junto, Nego Guita aqui, aquele abraço, e até a próxima, meus amigos!